de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu venho, mais uma vez, falar sobre a TKCSA, assunto que já inúmeras vezes ocupei essa tribuna para tratar, mas antes, deputada Janira, deputada Clarissa, deputado Wagner Montes, deputado Robson Leite, mas antes eu queria fazer um pequeno comentário sobre uma matéria mais importante hoje da coluna da Berenice, no Jornal Extra, e que coloca o defensor público geral, pessoa já homenageada nessa casa, enfim, e não há nenhum questionamento frente a isso, mas coloca que o seu filho ganhou um crachá de assessor da Defensoria Pública para conseguir circular livremente na Sapucaí durante o Carnaval. Isso tem postagem em Facebook, etc. Eu acho grave, muito grave, não o fato de estar nessa pulcaí, mas o fato de utilizar um crachá de uma instituição como a Defensoria Pública e algo feito pelo chefe da Defensoria Pública, pelo defensor público geral. e não é um detalhe, não interessa o que é Carnaval, se é uma coisa, é alguém que está à frente de uma instituição a qual todas nós temos enorme respeito, mas respeito maior deve partir de quem responde pela Defensoria Pública. Então é um fato que eu espero que o defensor venha a público ou se desculpar, ou no mínimo se pronunciar, para que possa esclarecer o que realmente aconteceu. Porque se esse fato for verdadeiro como parece ser, é, deputado Wagner Montes, muito grave, muito grave. Não dá para deixar passar algo nesse sentido. Independente do que acho ou considero do defensor público, independente de quem seja, quem ocupa a função da Defensoria Pública tem uma responsabilidade muito grande e não pode, evidentemente, agir dessa maneira. Presidente, eu mais cedo falei claramente que acho absurda a situação envolvendo a companhia cirúrgica do Atlântico, a cirúrgica que hoje está colocada em Santa Cruz, na Zona Oeste, na chamada Zona de Sacrifício, hoje, do Rio de Janeiro. Toda a propaganda do governo, deputado Robson Leite, foi colocado como um grande símbolo do desenvolvimento. Deputada Lucinha, que é de lá, que conhece bem e já conversamos sobre isso, a CSR, o grande símbolo de desenvolvimento do Rio de Janeiro, o governo Cabral, concedeu mais de 600 milhões de isenção nos quatro anos iniciais, para que a cirúrgica funcionasse. Da inauguração, o presidente Lula esteve lá, o governador e o prefeito. O que trouxe de benefício para a Zona Oeste, a companhia cirúrgica do Atlântico, está aqui a deputada, que é moradora de lá até hoje. Nós sabemos que é uma falácia. Pois não, deputada, à parte. Eu só queria, aproveitando a oportunidade, o deputado Marcelo Fecho, dizer que é verdade, a CSA não trouxe nada de importante para a população da Zona Oeste. Pelo contrário, nós enfrentamos um processo de favelização no entorno. As pessoas que trabalham lá, que disseram que era 6 mil empregos, só tem 2.100 pessoas trabalhando, que não são da região da Zona Oeste. E nós enfrentamos um problema seríssimo de saúde pública, porque nós temos a questão daquelas chuvas de prata que vira e mexe, dá problema dentro da citerúrgica e quem é prejudicado é a população da Zona Oeste. O senhor está correto? Deputada Lucinha, sobre essa chamada chuva de prata e para quem nos assiste entender, são aquelas fuligens que saem do alto forno da citerúrgica e que geram uma série de problemas respiratórios na população, problemas na vista, de pele, enfim, problemas de toda a ordem para essa população. Não gerou os empregos que se anunciou. Mais do que isso, gerou um desemprego enorme dos pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, que hoje não conseguem sobreviver como sobreviviam antes da pesca artesanal ali. Gerou uma série de perseguições a associações de pescadores, fruto de uma truculenta segurança que age para a CSA em área de milícia, que já foi assunto de audiências públicas aqui na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Enfim, nós temos um TAC que está valendo e que é isso que permite a CSA funcionar, que está sendo completamente descumprido pela própria companhia, até porque no final do ano passado nós tivemos mais uma chamada chuva de prata, que é a produção dessa fuligem, mostrando que a CSA não está cumprindo o termo de ajuste de conduta. Então esse TAC, que aí o seu Carlos Mink tem que se pronunciar, deve ser suspenso, deputado Contes. E mais, mas por que eu estou tratando esse assunto? Nada aqui é novidade. Porque a novidade é que essa CSA, anunciada dessa maneira, essa siderúrgica, que recebeu tantos benefícios, que responde a uma quantidade enorme de multas, aliás, tem uma informação que é sensacional, uma das multas recebidas pela CSA, eles transformaram, não pagaram, e transformaram na possibilidade de produção de um jornal para a população local. Jornal esse que faz propaganda da CSA. E substitui pela multa que eles tinham recebido, é sensacional. Só falta fazer propaganda do secretário do meio ambiente também com o dinheiro da multa. Acho que não foi o caso ainda. Mas enfim, é muito grave o que está acontecendo na região e são inúmeros estudos de entidades sérias. Eu cito aqui, por exemplo, a própria Secretaria do Meio Ambiente disse que a CSA confirmou 76% a mais da produção de CO2. A Fiocruz constatou um aumento de 1.000% na concentração de ferro no ar da região. A UERJ e a UFRJ têm estudos no mesmo sentido. Então é comprovadamente danoso para a população da Zona Oeste. Economicamente, uma série de problemas. E agora, agora, essa é a razão da minha fala, nós temos um anúncio, deputado Conte, da possível venda da siderúrgica. A Tilsen Krupp, o mesmo capital alemão, que não pôde abrir essa siderúrgica na Alemanha, porque as leis da Alemanha não permitem que faça na Alemanha o que fazem. e o Rio de Janeiro ainda ganham benefício para isso. Essa empresa, a Tilsen Krupp, quer vender a CSA. Não se interessa mais pelo grande desenvolvimento do Rio de Janeiro, não se interessa mais pela CSA. Não é mais um bom negócio. Enfim, querem vender. A Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda demonstra interesse em comprar. Mas, pasmem, tudo depende de quê? Tudo depende, mais uma vez, do dinheiro público do BNDES ser colocado na negociação. Isso é inaceitável. É bom dizer que o BNDES já colocou o dinheiro, e eu cito o valor, 2,3 bilhões, para a construção da CSA. Ah, essa CSA poluente, essa CSA que tem uma série de problemas trabalhistas, de meio ambiente, problemas relacionados a direitos humanos, porque tem pescadores ameaçados, e já em programas de proteção, a mesma CSA que recebeu o dinheiro público para isso, agora, para ser vendida, para ser repassada à Companhia Siderúrgica Nacional, mais uma vez, pedem 4 bilhões do BNDES. Não é possível que o papel do BNDES seja esse. essa venda da CSA tem que ser proibida, tem que ser brecada. Enquanto não existir uma auditoria sobre todos os crimes e violações cometidas pela empresa, enquanto não existir toda uma apuração das violações trabalhistas e ambientais, essa empresa não pode ser, ainda mais com dinheiro público, repassada a uma outra empresa, para que se esqueça tudo o que aconteceu em relação à TK-CSA. Vende, não é mais a TK-CSA, então não temos mais problemas. Reinauguramos as páginas problemáticas agora com a CSN. Não pode, não pode, é fundamental suspender o TAC, porque ele não está sendo cumprido, e é fundamental uma auditoria e um levantamento de todos os problemas, de todas as ordens, trabalhista ou ambiental, passando por direitos humanos, antes de qualquer debate sobre a passagem da CSA para qualquer outra empresa, seja a CSN ou não. Mas isso é decisivo, nós temos a obrigação moral, deputado Robson Leite, deputado Inês Pandeló, de fazermos esse acompanhamento, esse debate. Quantas e quantas vezes, nessa casa, o tema da CSA foi pautado aqui no plenário? Quantas e quantas vezes fizemos audiências públicas em diversas comissões? Aí agora tudo será resolvido com a venda da CSA, com o dinheiro público do BNDES, passando uma grande borracha em tudo que nós temos de problemas e de violações de direitos. É inaceitável. Então hoje, várias entidades da sociedade civil, vários especialistas, procuraram vários deputados, eles estão se mobilizando para que haja uma movimentação da sociedade contra isso, porque é claramente uma armação. E o governo, o mesmo governo que deu isenção de mais de 600 milhões, o mesmo governo que fez propaganda disso com o Poder do Desenvolvimento para concluir, o mesmo governo hoje silencia em relação aos problemas da CSA. Meu tempo já acabou? Já acabou? Eu queria pedir o deputado Robson Leite para abrir mão do aparte, porque tem vários colegas deputados inscritos, senão não irá dar tempo do cumprimento das inscrições. Eu vou abrir mão da parte, para parabenizar o deputado Marcelo Freixo, que a gente possa construir uma solução, isso que é importante. O problema não surgiu agora, não está aí agora, vem de muito tempo, inclusive a licença, está correta a vossa excelência com relação a isso, quero prestar esforços para isso, para que a gente possa fazer audiências públicas e construir uma alternativa e uma solução, porque o problema não é simples, o vossa excelência está correto. A alternativa, deputado Robson Leite, é proibir essa venda com o dinheiro do BNDES imediatamente, e que se faça uma auditoria imediatamente sobre todas as violações que foram colocadas ali. Lembrando que tem pessoas lá também, e hoje ela já afeta diretamente a vida das pessoas, de maneira trágica, posso dizer, eu trouxe várias denúncias sobre isso aqui, que preocupa todos nós. Estou prestando esforços e apoio nisso. Para concluir, deputado, se essa venda for feita, além de nós termos uma impunidade generalizada em termos ambientais, trabalhistas e de direitos humanos, teremos também demissões em massa. Para que isso seja evitado, é fundamental uma auditoria e a brecagem dessa manobra que está sendo colocada com o dinheiro público. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.